E aí galera, hoje estou 3 dias seguidos aqui no Rio, continua chovendo E mesmo assim eu resolvi ir para o Pão de Açúcar hoje e vou mostrar um pouquinho para vocês Bom gente, eu estou aqui embaixo no bairro da Urca e o Pão de Açúcar é ali em cima, ó Olha aqui, ó Agora eu cheguei aqui no teleférico para subir ali, ó Tudo nublado, agora eu vou aqui comprar um ingresso para andar de bondinho e vou mostrar para vocês lá, apesar que está tudo nublado, não vai dar para ver nada Na mão, agora partiu andar Gente, então agora eu vou entrar aqui já, olha só Não, não vou usar embaixo Não, não vou do outro lado Não, não vou do outro lado Não, não vou do outro lado Quanto acontece, né, caralho Balançou muito na hora de descer só, eu não... É... mas olha a vista ali, o mar, muito lindo Apesar que está uma neblina, aqui não está dando para enxergar quase nada Galera, eu já estou aqui em cima, não sei se vai dar para vocês verem a vista direito Porque está muito embaçado, muita neblina, nublado, mas olha que lindo Atrás, os prédios Alô, Jack, espero Então, gente, aqui no Pão de Açúcar tem um pequeno museu, ali tem uns vídeos, a gente tenta chegar ali Aqui tem uns vídeos que mostram a trajetória do Pão de Açúcar, os filmes que já foram rodados aqui e tal É muito alto, olha só Apesar da neblina, dá para ver algumas coisas ainda Mas dizem que é muito bonito, sem neblina, né É... vale a pena vir aqui Valeu a pena apesar da chuva, apesar de tudo, valeu a pena E é isso, fiquem ligados aqui no meu canal Se inscrevam, para vocês não perderem nenhum vídeo Dê um like se puderem E é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau